Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa O programa Ouvindo Você Eu já ia dizer respondendo aos ouvintes, porque faço também na quarta-feira, acabo confundindo os dias aqui com os programas Mas hoje é Ouvindo Você O programa que nós fazemos às sextas-feiras, que começa às 1h da tarde e vai até 1h55 Esse programa tem reprise aos sábados, às 10h da noite, aos domingos, às 3h da tarde e pelas madrugadas, da terça e da sexta-feira, das sextas-feiras, à 1h da manhã Portanto, quem não pode ou não pode ver ou ouvir agora, pode pegar depois algumas reprises E o programa é interativo, é com a sua participação, é um programa que visa atender aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional, quanto na área espiritual Haja vista estarmos falando por uma emissora espírita Então, qualquer comentário que fizermos aqui, mesmo os comentários psicológicos, o programa tem esse objetivo Esses comentários levarão em consideração os aspectos doutrinários espíritas Portanto, se você tem alguma dessas dificuldades e quer participar conosco, quer dividir conosco Basta você participar conosco Você pode telefonar, o nosso número fixo 3386-1400 A Sheilinha já lá está aguardando a sua chamada Tem o nosso WhatsApp, onde normalmente as pessoas participam mais Que é o 984-86-7633 Você pode participar Essa participação pelo WhatsApp Eu peço que vocês mandem mensagem de texto Porque as mensagens de áudio não temos como abrir aqui no estúdio E se possível, que você identifique De onde você está falando, de que cidade, de que estado, de que país Já que a gente tem pessoas participando conosco De diversas partes do mundo Além do nosso Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro Se você clicar lá no site da Rádio e clicar no ícone do Facebook Ele vai te levar para o Facebook oficial da Rádio Nós agora estamos ao vivo pelo Facebook Você também pode participar A quem já antecipadamente agradeço E peço que compartilhe, que divulgue, que convide seus amigos A estar conosco, a participar conosco deste programa Já que falamos de normalmente problemas emocionais, problemas mentais Claro que falamos também de aspectos positivos De como superar dificuldades Não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico Mas vamos conversar com você sobre as suas dificuldades Temos sempre conosco um profissional da área PC Convidado para responder a você, para conversar com você E para abrir o programa com um tema que a gente escolhe Ou um ouvinte escolhe E a nossa convidada de hoje também está estreando E está aqui nervosíssima, quase não conseguindo falar Então a gente pede a vocês que tenham um pouco de paciência com a Sheila Leite Ela vai estar aqui conversando conosco É uma excelente psicóloga, mas botou no microfone Ela fica aqui toda assustada Não sabe como se comportar Fique tranquila, fique sossegada Os nossos ouvintes estão todos torcendo e orando por você Então fique tranquila E a Sheila vai conversar um pouco conosco sobre autoestima Como a gente pode fazer para melhorar a nossa autoestima Haja vista todas as dificuldades que vivemos no nosso dia a dia Então há muitas pessoas aí pessimistas, descrentes E nós precisamos elevar a nossa autoestima E aí Sheila, é fácil fazer isso? É fácil elevar a autoestima ou fica muito difícil diante de tudo isso? É, Valdini, depende de cada um Muito obrigada pela sua apresentação Uma boa tarde a todos É um prazer estar aqui Mesmo com essa ansiedade toda Mas a gente, vamos tentar Falar um pouquinho sobre autoestima Então a autoestima Ela depende muito da pessoa Depende muito das bagagens que você está trazendo Das experiências Então o que é a autoestima? Nós podemos dizer que auto Refere-se a si próprio A si mesmo A pessoal Ao pessoal E a estima é um valor que você dá a certa coisa No caso a você mesmo Qual é o valor que eu estou me dando Ou seja, uma avaliação Que nós vamos fazer Dos meus sentimentos Das minhas experiências Dos meus pensamentos E a autoestima é boa Quando nós estamos congruentes De acordo com aquilo que a gente pensa Daquilo que a gente faz E aquilo que a gente sente Então quando eu tenho essa harmonia Esse equilíbrio A minha autoestima está boa E nós vamos ver que a baixa autoestima Ela é um problema assim Muito recorrente Hoje em dia Ela aparece com muita frequência É uma questão até pertinente Ao sofrimento De muitos pacientes Que chegam aos consultórios psicológicos Procurando por uma ajuda Porque a sua relação Com a confiança em si Não está muito boa Está difícil Ter confiança em si mesmo Está difícil Até manter um relacionamento saudável Um relacionamento mais íntimo Então são pacientes Que chegam assim Mesmo quase que paralisados Pela ansiedade Por esse medo Por essa falta de confiança E o que nós vamos então Falar um pouquinho da autoestima Vamos começar lá De onde que ela começa Como é que se dá essa autoestima Nós estamos falando de sentimentos A autoestima de uma maneira geral É um sentimento E ela começa Muitos autores E Jung também Que é o que eu sigo Na minha abordagem Ele vai falar que a autoestima Ela já começa Já no nascimento da criança Quando a criança já começa A ter as primeiras experiências afetivas No relacionamento com os pais Com o ambiente Ela já começa a surgir E Jung fala especificamente Entre os 3 e os 5 anos Quando a consciência da criança Já está formada Quando ela já cria Já surge uma psique individual Essa mente individual Esse pensamento Que a criança pensa por ela mesma Porque até então Ela estava praticamente Vivendo uma simbiose Junto com a mãe Desde o nascimento E ele diz que nessa idade Então que a psique individual surge É fundamental Que a criança Viva uma relação saudável Num ambiente saudável Isso vai trazer Para ela A partir do desenvolvimento dela Uma autoestima muito boa Quando ela está nessa fase E consegue manter Esse relacionamento saudável Lá Junto com a família E também o que a gente pode dizer Que no desenvolvimento No desenrolar Nessas experiências Que nós vamos adquirindo Nesse desenvolvimento humano Nós vamos Sofrendo críticas Nós vamos sofrendo elogios Nós vamos tendo frustrações Nas nossas vidas Vamos tendo satisfações E tudo isso vai ficando Arquivado na gente Vai ficando arquivado E aquilo que é Que de uma forma ou de outra É reprimido inconscientemente Jung chama de sombra Que são esses conteúdos reprimidos Que Freud vai dizer Que são os recalques Isso aí vai ficar No nosso psiquismo E quer dizer Eles não estão esquecidos Não estão abandonados De uma forma ou de outra Eles vão se fazer presente No nosso dia a dia De uma forma Que a gente vai ver Até mais adiante Então Quando a gente Fala dessa questão Desse indivíduo Estar De acordo ou não Com a sua autoestima Quando a gente fala De baixa autoestima Quando a gente fala Nisso tudo Dessas experiências A gente vai acrescentar também A essa autoestima A questão da saúde também Que vai influenciar muito A saúde física A saúde mental Os eventos que vão acontecendo Na nossa vida Negativos ou positivos Os negativos De uma forma assim Que vai nos deixar Não satisfeita com a gente Que um exemplo É a perda do emprego A pessoa perdeu o emprego A pessoa Ter um relacionamento Mal sucedido também A questão também Dos lutos que acontecem Que são contingências Da vida Que vão acontecendo Também é o sofrimento Causado por abusos Abusos físicos Abusos emocionais E até abusos sexuais Também Então isso tudo vai trazer Um peso para a nossa autoestima Que ela vai ficar Naquela Altos e baixos Então muitas pessoas Sabem lidar com isso Mas muitas também Não sabem Então procura um meio Como que eu vou lidar com isso Então essa não satisfação De estar Não sabendo lidar com isso tudo A gente vai procurar Uma satisfação fora Uma satisfação no outro Uma satisfação que isso A gente já vem trazendo Esse padrão de busca De aceitação Desde o bebê O bebê Ele começa a repetir Certos comportamentos Até para chamar A atenção do pai Para desenvolver Nos pais Essa aceitação E esse padrão Inconscientemente A gente vai carregando Para a nossa vida Repetindo esse padrão infantil De querer ser aceito O tempo todo E isso a gente vai usar Até de Subterfúgios Para essa aceitação Vamos assumir personagens Que muitas vezes Nós não somos Por exemplo Aquele menino bonzinho Aquela pessoa certinha Então são máscaras Que nós vamos colocando No dia a dia Que Jung chama de persona Que é uma adaptação ao mundo Que é normal Essa persona Por exemplo A persona é o que a gente faz Normalmente Eu estou aqui Eu estou numa persona De psicóloga De falando Eu estou em casa Tratando das minhas filhas Eu preciso assumir Uma persona de mãe No trabalho Eu estou numa outra persona Então é normal Você assumir Só é doentio Quando você começa A assumir isso Para ser aceita Ah sim Perfeito Perfeito Então Com isso tudo Que a gente Está falando aqui Dessas personas Dessas Que nós vamos Não sendo adequada Quando a gente Se situa Num ambiente Assim Que não Nós não estamos Satisfeitas Não estamos Muito adequadas Com esse ambiente Estamos deslocadas Então eu vou assumindo Isso tudo Para mim E eu vou falar Um pouquinho Buscando Só antes de entrar No que a gente Deve fazer Eu vou lembrar Que voltando Lá Entrando com o espiritismo Joana de Angeles Eles vai falar Eles vai falar isso Vem corroborar Lá Com os autores Que falam Que A Joana Também é Jungiana Ela é Jungiana Você sabe Que eu fui fazer Faculdade Só por causa dela Só por causa dela Estou falando um segredo Aqui que fica entre nós Eu acredito Então a Joana Ela fala Que a baixa autoestima Ela vem dos conflitos Remanescentes Da Da criança mal amada E vem também Das nossas frustrações Que vão sendo acumuladas E dos nossos projetos Que são Frustrados Frustrados Que não são Às vezes a gente quer E não consegue E isso tudo Somado Aquela bagagem Que a gente já está trazendo De outras vidas De vidas passadas Então são experiências Que às vezes Também não foram Muito boas Então a gente vê Que é uma carga Assim um pouco pesada É interessante Você colocar Essa passagem Que também Quando você falou Desde a criança Jung Diz lá que desde a criança Então o Jung Só não falou De reencarnação Porque não podia falar Mas Ele Ele traz isso Assim bem implícito Nas suas obras Nos seus textos Na sua fala Na sua abordagem Ele traz isso Bem implícito E claro que nós aqui Somos psicólogos Mas somos espíritos No meu caso Por exemplo Eu sou o primeiro espírita Depois psicólogo Eu também Então é o caso Primeiro somos espíritos Depois psicólogos E o psicólogo Vem até para Ajudar a entender Esse espiritismo Para ajudar a trabalhar Profissionalmente Isso Na maneira mais Correta É verdade Então não tem como Não abordar Esse aspecto Também da reencarnação Da bagagem Que o espírito Traz Já de outras vidas As frustrações As dificuldades Que são realçadas Reforçadas Ou não Nesta vida Ou não Exatamente Depende da Do espírito Que está encarnado Aqui E falando assim De Jung Jung Ele 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 conversou Com várias Ele fez vários recortes Dentro da psicologia analítica Ele foi Saber o que é a mitologia O que é O O conto de fadas Ele viajou muito Ele conversou Com várias pessoas Inclusive a tese dele De Doutorado Ele fez sobre o ocultismo Era uma prima dele Que ele tinha Que Tinha mediunidade E ele começou a estudar Então ele diz Que tudo é psiquismo Está tudo dentro Da nossa mente Ele só toma muito cuidado Assim porque Muitas pessoas Chamavam ele de místico Mas ele sempre Teve muito cuidado De mostrar que A psicologia dele Era também uma psicologia Que podia ser Cientificamente Demonstrada Então deixa Eu só me perdi Um pouquinho Então Vamos lá A gente vai falar Da Joana A Joana então Vem falar Que tudo isso Vem trazendo Dá um surgimento A um complexo De inferioridade Na pessoa Que todos Esses conteúdos Que são reprimidos Acaba trazendo Esse complexo Uma insegurança Que vai nos trazer Medo também Medo de De Realizar Certas coisas O medo de Me perdi É o medo De a gente Entrar em conflito Debater Se jogar Assim no novo Então a gente Fica com muito Medo Por causa Dessa insegurança Que a gente tem E também Ela fala Das fugas Psicológicas Que nada mais É disso Que a gente Falou Das personas De você Criar uma Maneira De ser aceito Então isso Ser uma pessoa Boazinha Eu lembro muito Da Berenice Que ela fala Sempre assim A gente não tem Que ser boazinha A gente tem Que ser boa Que tem uma diferença Ela traz também Essa questão Da vergonha Que a vergonha É muito parecida Com a culpa Só que a vergonha É em relação A si mesma A culpa É em relação Ao outro O que eu estou Fazendo com o outro A questão também Que ela Traz da necessidade De aceitação Das inadequações Que isso vai Trazer pra gente Então tudo isso Como que a gente Vai lidar com isso tudo Como é que eu vou lidar Com todas essas Essa baixa autoestima Então tem gente Que sabe lidar muito bem Que se conhece Que se trabalha Pra isso Mas quando eu não sei Isso pode gerar Até um transtorno mental E a gente sabe Que a baixa autoestima Ela faz parte Também Da doença Psicosomática Ela pode trazer Ela pode estar atuando Também Numa depressão Pode ser Também a causa De uma depressão Se a gente entra Num processo Autodepreciativo A gente acaba Então Trazendo essas doenças Pra gente Então como que eu posso fazer Eu posso A primeira coisa De tudo Santo Agostinho Fala lá no livro Dos espíritos E a própria psicologia Também vem falar Pra gente Que é o autoconhecimento Então eu preciso saber O que que eu tenho Dentro de mim Eu preciso fazer Quem eu sou O velho problema Eu preciso fazer Um mergulho Dentro de mim E isso às vezes Não é fácil Porque eu não sei O que que eu vou encontrar Né Essas sombras Que estão lá Tem coisas assim Que a gente não quer ver Mas tem umas coisas Também que vão nos auxiliar No nosso processo Do dia a dia Que Jung chama até No processo de individuação É a forma que eu vou fazer Pra eu poder me Fazer as pazes Com essa sombra Eu saber o que que eu tenho Pra eu poder Prosseguir Né Na minha caminhada Pra eu buscar Buscar o sentido Da minha vida O que que eu tô fazendo Aqui Pra que que eu estou Aqui Né É você buscar O seu eu Não é você Não é o O estar É o ser É aquela coisa Mais profunda Que o Heidegger Diz que a gente Tá sempre vindo a ser Nós somos um eterno Vira ser E nós só vamos ser Realmente Quando nós Morrermos É Aí nós vamos lá Do outro lado Nós vamos saber E aí O Heidegger naturalmente Não era espírita Ele era até protestante É verdade Mas Dentro da Doutrina espírita Mesmo quando morrermos Ou quando desencarnarmos Ainda não seremos Pelo menos Pleno Né Porque ainda teremos Sombras E aí Perespirituais Perespirituais As sombras Continuarão conosco Mesmo depois Do desencarno Né Naturalmente É verdade É verdade Então a gente tem que Tomar cuidado Assim Saber dizer não Né Dizer não Colocando as suas opiniões As nossas opiniões Isso sem ofender Procurar de uma forma Assim Bem passiva Não Pacífica É Bem pacífica Né Bem pacífica Passiva não É passiva não Falei Foi um lápis É Então aí A gente tem que procurar Também Conhecer Né Quando a gente fala De autoconhecimento Eu acho que é o essencial E tá tudo aí Implícito aí Eu conhecer as minhas Imperfeições Conhecer o que eu sou capaz Conhecer minhas habilidades E aos poucos Me inserindo Nessa autoconfiança Tendo autoconfiança Naquilo que eu faço Né Não valorizar Sempre Ah o que eu faço Eu tenho valor Naquilo que eu faço Porque de repente Aquilo que eu faço Não dá certo Aí meu valor Vai lá pra baixo Né Então é eu me valorizar Independente Daquilo que eu faço Sendo congruente Sendo coerente Nas coisas Que eu vou falando Nas coisas que eu vou fazendo E com os meus sentimentos Porque lidar com emoções Não é uma coisa muito fácil Com toda certeza Bem Sheila Foi muito bem 21 minutos falando Falou muito mais Do que a gente até esperava Então tá muito bom Obrigada E a Aline Carvalho A Carmen Lúcia Algumas pessoas aqui Do Facebook Né Desejando aí Boas-vindas pra você Seja bem-vinda Obrigada Torcendo pra você Pra que possamos Continuar Fazer um trabalho De qualidade Como é o nosso objetivo aqui É verdade Podemos até Não fazer um trabalho Com tanta qualidade Mas esse é o nosso objetivo Fazermos O melhor Que pudermos O nosso esforço é isso Estamos aqui o tempo todo E aí Dentro da Já do Facebook também A Rita de Castro Já começa a fazer perguntas aqui Aí ela faz perguntas Sobre depressão Que é um tema Bastante recorrente aqui Infelizmente É uma doença Muito Atroz Que Prejudica Muitas pessoas Então Ela pergunta aqui Se depressão É uma causa Cerebral É uma doença É uma É causa É causada pelo cérebro Ou é uma doença Espiritual A Rita de Castro Aqui pelo Facebook Faz a pergunta Olha Rita A depressão Ela tem causas psíquicas Como a gente estava falando Mas ela também tem as causas físicas Também Uma questão dos neurotransmissores A dopamina Se eu não me engano A dopamina Não sei Que faz parte Que começa a baixar Serotonina A serotonina Também Então há um distúrbio Então há um distúrbio aí De neurotransmissores Né Nos hormônios E realmente Tem uma causa física A gente pode dizer Que essa causa cerebral É uma causa física Que vai estar acontecendo Nesses hormônios E mais Também a causa psíquica Então uma pessoa Com depressão Muitas vezes a gente fala Assim Ah levanta daí Vamos dar uma volta E a gente não sabe Realmente o que está se passando Porque essa pessoa Acima de tudo Ela precisa de um Ir a um psiquiatra Né Para o psiquiatra Poder até Medicar essa pessoa Para ela poder Ter um ânimo Fazer uma busca Desses hormônios O equilíbrio Para ela poder Dar uma equilibrada E ir num psicólogo também Para a autoestima dela Começar também A levantar E ver qual é O problema psíquico Que pode ter sido Gerado ou não Tá bom Ali Não sei se É por aí A Rita faz a pergunta Rita A gente sempre lembra aqui Que depressão É uma doença Da alma Aliás Como todas Ela perguntou também A questão espiritual Como todas as doenças A depressão É uma doença da alma E normalmente Aí é uma visão Até um pouco mais Pessoal Personificada Digamos assim Na minha percepção É uma insatisfação Que a alma tem Com o seu estado É uma insatisfação Inconsciente Obviamente Mas é uma insatisfação Ela não está satisfeita Com nada Daquilo que está A volta dela Com o casamento Com o emprego Com o trabalho Com os amigos Etc Começa a ficar melancólica Triste Começa a se encolher A se esconder A não se relacionar Então Há uma necessidade De ter coragem Claro que é doença Tem que ter medicamento Muitas vezes Tem que ter A terapia Psicoterapia Mas É essencialmente Uma doença da alma Tá bom Rita? Um abraço pra você O Michel já colocou A musiquinha de fundo Já acabou O primeiro bloco Já acabou Já acabou A gente volta Em alguns minutos Um abraço Até já Um abraço Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Um autor e ator Que ressignifica a história da humanidade Para falar de amor e de perdão Ele revela Escariotes a outra face Um discípulo querido E escolhido por Jesus A estratégia foi dissipada E a traição não aconteceu E o ódio finalmente em antítese Possibilita ao espectador Navegar num infinito véu de amor No Teatro Fashion Mall Em São Conrado De quinta a domingo Sempre às vinte horas Telefone Dois quatro dois dois nove oito zero zero Classificação Quatorze anos Criação e interpretação Carlos Dereza Participe do Domingo Especial Uma rede de apoio A Rádio Rio de Janeiro No dia doze de novembro Das nove da manhã E cinco da tarde No sítio Recanto de Paz Rua Manuel Duarte Mil quatrocentos e vinte e seis Em Mesquita E o convite Da direita ao almoço Adultos Quinze reais E crianças De seis a doze anos Dez reais Telefones Dois sete nove um Dois nove cinco três E nove sete nove cinco quatro Dezesseis doze Uma realização Omen União Municipal Espírita Denilópolis Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil E em mais dezoito países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234 1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com www.radiorriodejaneiro.am.br Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia Oferecem mais de dois mil cursos de nível médio e superior em todo o país E o Ministério da Educação já investiu 2,16 bilhões nestes institutos em 2017 Com isso, 326 obras foram concluídas Capacitação de professores e novos polos de inovação estão entre os benefícios Fique atento ao prazo de inscrição dos cursos nos institutos federais do seu estado Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Reserve na sua agenda o dia 3 de dezembro Vem aí o 15º Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro Pela primeira vez em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No Colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Os cantores A Natasha Mequena Carlinhos Conceição Robson Ribeiro Entre outros Os autores Nádia do Couto Vale Eu sou Nádia do Couto Vale Até lá Jalma Santos É uma acolhida tão calorosa Marcos De Mário Eu sou Marcos De Mário E estarei no Feirão da Funtarço Rádio Rio de Janeiro Até lá Teremos várias barracas com CDs Lanches artesanatos Almoço E várias delícias gastronômicas Se a sua casa espírita deseja colocar barracas Os telefones são 26013296 Ou 26207566 E-mail Sejaeditor Arroba Gmail Ponto com Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Ouvindo Você Hoje, a nossa convidada, a psicóloga Sheila Leite Começou conversando conosco aqui Sobre autoestima Por consequência, a autoconfiança E é muito importante que tenhamos a nossa estima em alta Estima é gostar É querer É amar Então, é muito importante que nos amemos Que gostemos de nós mesmos Que trabalhemos para que nos sentamos bem Isso é autoestima É superar a autoestima É claro que tem dificuldades Como pergunta aqui o Enéas, lá de Bras de Pina Ele perdeu a visão e está com a autoestima muito baixa É claro que há dificuldades para o Enéas e para outras pessoas nessa situação Que não temos como superar Eu perdi a visão Eu não tenho a minha visão Eu perdi um braço, sei lá, uma perna Isso vai doer? Claro que vai Vai sentir? Claro que vai Mas eu não posso reverter isso E aquilo que eu não posso reverter Eu minimamente, até por uma questão de egoísmo ou de inteligência Minimamente eu preciso aceitar Eu perdi a visão Então eu vou desenvolver outros sentidos E normalmente outros sentidos são desenvolvidos E para quem acredita em Deus, Enéas Para quem acredita na reencarnação Nós sabemos que as coisas não acontecem por acaso Então, se aconteceu É porque, com certeza, você fez alguma coisa Que gerou isso Paulo escreve aos Gálatas Dizendo que a gente não pode enganar a Deus A gente pode plantar o que quiser Mas tem que colher o que plantar Então, é claro Eu estou colhendo a minha A Sheila está colhendo a dela Todos nós temos dificuldades E você colher na sua Cada um na sua O que você pode fazer para melhorar a estima? Gostar de você mesmo Você não é os seus olhos Você é muito mais que isso Você é um espírito eterno, filho de Deus Segundo Jesus Você é a luz do mundo É o sal da terra Então, Enéas Olha para você com mais carinho Com mais coragem Com mais fé Com mais esperança A sua vida física aqui Por mais longa que ela seja Ela vai acabar E na hora que ela acabar Você vai poder ter novamente A sua visão perfeita de novo Então, acredite nisso E você com certeza vai melhorar a sua estima E vai poder ser mais feliz É, Enéas Eu acho que você também tem que procurar Ressignificar esse sentimento De baixa autoestima Se é uma coisa que está aí presente Que você conhece Que você sabe Que é a questão da visão Então, vamos procurar uma outra forma Aquilo que Quais são suas habilidades? O que você sabe fazer? O que você pode fazer? O que você pode aprender? Não é? Para dar um sentido na sua vida Porque se a gente vive uma vida sem sentido A gente vive com uma autoestima muito baixa Eu tenho que procurar ver O que que vai Que possa me satisfazer Mesmo não tendo a visão Perfeito E ir atrás dessas habilidades Que eu posso desenvolver Que eu posso fazer Nós vemos Vou dar até o exemplo aí Do Rei Charles com a música Steve Wonder Steve Wonder também Então, foi atrás de uma habilidade Que ele se sente bem Quem sabe você também não é um músico aí Latente aí dentro Ou outra habilidade Ou outra habilidade É verdade, tá Inés? Tudo de bom e boa sorte Um abraço para você Inés Um abraço Lembrando aqui do nosso Miléco, né? Que era músico-terapeuta Exatamente Compositor Isso Musicista Músico, né? Musicista Olha para esses exemplos Tem muitos exemplos bons aí Para serem olhados Um abraço para você Inés A Tereza, de lá de Niterói Sheila, pergunta aqui Gostaria de saber como agir Com uma filha de 52 anos E uma neta de 34 Que é formada em técnica de enfermagem Mas que ambas vivem totalmente às minhas custas Gostaria de uma orientação O que você pode dizer para a Tereza, lá de Niterói? Oi, Tereza É, pelo que você está me falando Eu não sei exatamente como é que se dá, né? Essa dependência Como que é a estrutura Mas, pelo que eu entendi A gente tem que dar uma rearrumada, né? Nessa casa Porque A dependência Isso aí não é bom Nem para ela, nem para você Porque ela também está deixando de viver a vida dela E mais essa neta também Que tem uma formação Que tem uma profissão E ela precisa também Ir atrás do desenvolvimento dela, né? Como pessoa Como profissional Então, o que eu posso falar para você É fazer uma reuniãozinha Vamos nos reunir Eu não sei se você já fez isso Conversar abertamente Com a sua filha Com a sua neta Eu acho que como sendo filha e neta Você tem essa abertura E pode falar claramente Para até buscar alguma coisa Que é, como eu estava falando para o Enés Alguma habilidade Que ela possa se sair bem Possa fazer Ah, mas está difícil arrumar um emprego Mas sempre tem uma coisinha Que a gente Pode fazer Que vai gerar alguma renda Mesmo que seja mínima Já vai ser uma ajuda, né? Então, eu E também nesse Como mãe também Fazer uma Uma prece Para auxiliar Essa filha também A se orientar na vida A auxiliar A neta E mais a conversa Eu acho que a conversa O diálogo É tudo numa relação E a gente vai procurar Primeiro Sentar Conversar Falar E eu acho que Dá para ajeitar sim Mas tem que dar uma estruturada Porque 52 anos Eu tenho que ter um Dar algum sentido, né? Para a minha vida Com toda certeza A Edna Lá do Valquer A minha prima Tem 35 anos E por causa De problemas Pessoais Ficou com depressão E alteração Da pressão Alterial Arterial Gostaria de uma orientação De como posso Ajudá-la A Edna Quer ajudar a prima Que está com depressão E hipertensão É Edna Olha só Como a gente está falando aqui Essas questões emocionais Ela mexe muito com a gente Mexe muito com o nosso conteúdo E com certeza Traz problemas Transtornos Mentais Para a gente Que vai acabar adoecendo Nosso corpo acaba adoecendo Trazendo esses sintomas Uma ajuda Que você pode dar A ela Que a gente já falou É levar A um psiquiatra O psiquiatra pode Diagnosticar Realmente Ver se essa depressão É proveniente De um De uma De origem física De uma causa química De uma causa química Que no caso Os neurônios Ou também De um suporte psicológico A gente acaba sucumbindo E esse eu já vi Uma psicoterapia Uma psicoterapia Seria muito bom Sem trabalho O que ele tem alguns O que ele tem alguns Jacarepaguá Barra Enfim É mais doutrinária Mas como nós somos espíritas Me permitam Então eu vou responder Aqui para você Rapidinho Elas Quando um ente querido Se vai O tempo deles É igual ao nosso O tempo do plano espiritual É igual ao nosso tempo Isso é muito relativo Porque depende do espírito Eu posso dizer para você Que a grande maioria Dos espíritos encarnados Nem sabe que desencarnou Então é claro Que para ele O tempo é exatamente Igual ao nosso Ele não sabe Nem sabe que morreu Ele está em casa Continua na mesma casa No mesmo corpo Com as mesmas roupas Tomando banho Fazendo as mesmas coisas Então ele nem sabe Agora é claro Que para um espírito De uma elevação Maior O tempo é diferente Até porque São universos diferentes Frequências diferentes Frequências diferentes Tudo é diferente Mas Para aqueles Que ainda estão Agarrados ao corpo Cristina Não vai mudar Muita coisa não Tá bom? Um abraço para você Alguma coisa Para acrescentar? Não, não Não, é isso aí Um abraço Cristina O Valdir Alves O Valdir Alves Júnior Faz aqui por e-mail Como o espiritismo E aí de novo Acho que essa questão Seria mais dentro Do programa Do Respondendo aos Ouvintes Mas vamos lá Como o espiritismo Vê a homossexualidade Aí se me permite A Sheila Antes dela Falar um pouquinho O Valdir Acho que nós já falamos aqui Sempre falamos aqui Especialmente Às sextas-feiras Quando Há algumas dificuldades Das pessoas Sobre isso Em que que o homossexual É diferente do heterossexual A não ser numa Orientação sexual O resto é tudo igual O que muda as pessoas Valdir É o caráter É a ética É a postura Não é a orientação sexual O espiritismo Vê o homossexual Com todo respeito Com todo amor Que ele merece Entendendo e respeitando A decisão da OMS Já de há muitos anos Que tirou o homossexualismo Da categoria das doenças Então Nós respeitamos muito E sugiro a você Que leia um livrinho do Emmanuel Digo livrinho Porque ele é pequenininho Mas é um livro fantástico Um livrinho do Emmanuel Chamado Vida e Sexo O Emmanuel trata também Ele fala só Praticamente de sexualidade E trata da homossexualidade Nesse livro Além de outro livro Chamado Sexo e Destino Do André Luiz E do Chico Xavier Tem um livro agora Editado pelo Leão Deni Chamado Além do Rosa e do Azul Que o César Said Faz Eu não lembro o autor do livro Mas o César Said Faz O prefácio Do livro Então são alguns Algumas indicações Valdir Que a gente pode Passar pra você Entendendo que O homossexual Seja ele masculino Ou feminino Merece tanto respeito Tanto carinho Tanto amor Quanto um heterossexual Não são diferentes Absolutamente em nada Pelo menos Aqui na minha visão E na visão da Doutrina Espírita Aí a visão psicológica E a visão psicológica Também é assim O homossexual Ele é É uma pessoa É um ser humano Como o outro qualquer E eu também acrescento Aos livros Aí Divaldo responde também Divaldo tem um livro Com uma série de perguntas Tem o volume 1 E o volume 2 Se eu não me engano É o volume 2 Que ele fala Responde várias questões Sobre a homossexualidade E o que eu acho Que vale também O Valdir É a questão do caráter Como o Valdir falou Como que eu vou me comportar Porque a gente vê também Muitos heterossexuais Promíscuos também Tão doentes quanto? Tão doente Ou às vezes mais É Então essa Não que a homossexualidade Ser doença Doente no sentido De comportamento Doente nesse sentido De caráter Exatamente Exatamente A doutrina espírita Vê de uma forma normal É um ser humano É um espírito Que reencarnou Às vezes com dificuldades Até de assumir A questão da Da Orientação sexual É Não da orientação Da identidade Da identidade dele Então ele tem Às vezes essa dificuldade Muitas vezes também Passou por várias reencarnações Como Um Um sexo só Como homem Ou como mulher E quando reencarna Ele vê essa dificuldade Mas ele Muitas vezes Vai tentar Até como a gente vê Muitos homossexuais Tentando trabalhar isso Não se deixando até Promiscuir Pelo lado Porque a homoafetividade Também é bem aceita É o amor que a gente tem Um pelo outro Então eu posso Mesmo como mulher Eu senti uma certa atração Por uma mulher E ter uma homoafetividade Com ela E viver um relacionamento Assim saudável É o que o Valdir Estava falando Tá bom Valdir Respeito acima de tudo Valdir Acima de tudo Com certeza Essa é a nossa É a posição da doutrina espírita É a nossa posição Com qualquer ser humano Aline Ladirajá Manda aqui também Um abraço para a Sheila Dizendo que está gostando Do programa Obrigada O programa está bom Estou muito feliz Por esse momento de aprendizado O tema é ótimo Muito edificante Precisamos trabalhar muito Né Aline Para superar As nossas dificuldades E aqui uma nossa amiga Que não se identificou Pelo menos Eu não estou É Ah não Eu O Francis De Vila Valquer O Francis De Vila Valquer Não sei se é o Francis Ou a Francis Acho que é a Francis De Vila Valquer Parabéns pelo programa Queria saber Se O que é que é Baixa autoestima Para começar E se isso tem a ver Com depressão Então O que é que é Uma baixa autoestima E isso O que é que isso tem a ver Com a depressão Qual a relação Olha Francis A baixa autoestima Ela é Uma Um sentimento Que as vezes Você sente De insegurança Da necessidade De ser aceita Pelo outro Quando você se vê Buscando satisfação Fora de você Quando você não tem Essa congruência Dos seus sentimentos Com o que você pensa Com o que você faz Você acaba ficando Meio que desequilibrado Então A É Eu posso dizer Que quando você Começa a ter Esses sentimentos É que sua autoestima Está baixa Quando você começa Até Se Camuflar Para ser aceito Pelo outro Né E tem a ver Com depressão Sim Porque A baixa autoestima Ela acaba Gerando um transtorno Você pode Entrar num ciclo Já até Comentei aí De autodepreciação Que você Se sentir Muito inadequado Inapropriado Não aceito E isso pode mexer Muito com você Tem pessoas Que não Não ligam Tem pessoas Que lidam Com isso Muito bem Mas tem outras Que não Tem outras Que já se sentem Deprimidos Querem morrer Ninguém me ama Ninguém me quer E acaba entrando Num processo depressivo Sim E muitas vezes Esse processo depressivo Pode até trazer Uma obsessão A gente tem que Olhar bem para isso Tá bom E aí Francis E aí Francis Lembrando que a depressão Como lembrou a Sheila Aqui no início Pode ser Química Pode ser Orgânica Uma deficiência De neurotransmissores Como eu estou Muito Insatisfeito Comigo Como eu estou Com uma baixa autoestima Eu posso Inibir Uma produção De certos Neurotransmissores E isso Me levar A depressão É verdade E isso E a depressão Me leva A baixa autoestima Então vira Um círculo vicioso Uma coisa Gerando outra Se a gente Não quebrar Esse Não romper Com esse círculo Não quebrar Esse vínculo A gente vai ficar Como cachorro Correndo atrás do rabo A gente não vai Sair do lugar Daí a necessidade De buscar Uma ajuda Profissional Uma ajuda Psiquiátrica Em algumas situações Em uma boa par Das situações E uma ajuda Psicológica Sempre Porque a partir do momento Que você se conhece Você conhece As suas sombras Como lembrou aqui A Sheila Você fica Fica mais fácil De você trabalhar Com elas E é importante Francis A autoaceitação Eu tenho Um lado sombra Tenho O Jung Estou usando aqui A linguagem da Sheila Do Jung Eu tenho um lado sombra É claro que eu tenho Muitas sombras em mim Você tem que conhecê-las Sim, mas eu preciso Conhecê-las Eu não posso brigar Com elas Eu não posso Expulsá-las de mim De uma hora para outra Eu preciso conhecê-las E eu preciso Aceitá-las A partir do momento Que eu as conheço E que eu as aceite As coisas ficam Mais fáceis De serem trabalhadas Fazer as pazes Com elas Isso, isso Fazer as pazes Com você mesmo Não é, Francis Ou conosco mesmo Para todos os nossos ouvintes É verdade Só a psicoterapia Como o Valdeni Estava falando Eu até esqueci De acrescentar Ela é um instrumento Facilitador Para esse autoconhecimento Que muita gente Às vezes não consegue Fazer sozinha Não que é impossível Fazer sozinha Sim, claro Mas muitas vezes Às vezes tem muita dificuldade Pessoas com dificuldades Então pode procurar Sim, ajuda Porque afinal de contas A gente está lá para isso Para auxiliar as pessoas A mergulhar dentro de si A Aurélia Lá de Nova Iguaçu Faz aqui Como Gostaria de saber Como lidar com uma pessoa Com baixa autoestima No caso Diz ela A mãe dela Com 77 anos Ela diz que a mãe Está melosa Está como se fosse Criança E ela não está sabendo Como lidar com isso E ela Isso pode realmente ser Baixa autoestima Com a Aurélia Lá de Nova Iguaçu Oi, Aurélia Nome do dicionário Não é Aurélia? Você conhece todas as palavras Nossa Aurélia Cheia de conhecimento É Aurélia É, realmente Pode ser sim A baixa autoestima Ela pode também Está Nós vemos que nessa idade A senilidade Também já começa E tem muita Eu tenho uma mãe também Não vou nem falar muito Que ela pode estar me ouvindo Eu tenho uma mãe também A gente vê que Um comportamento Assim, muito normal Numa Nos idosos É esse Comportamento histriônico Né É uma Personalidade histriônica O que que é isso? É Ficar fazendo Usando de artifício Para chamar a atenção mesmo Né Eu sinto uma dor aqui Sinto uma dor ali Eu estou triste Então Quer chamar a atenção Porque passa Durante a vida toda Né Vivendo Para os outros Para os filhos Para o marido E de repente Acaba ficando sozinha E se sentindo filha Então Esse comportamento De chamar a atenção Também faz parte E isso também pode causar Assim Uma baixa autoestima E como é que a gente pode fazer Para melhorar isso? A gente pode procurar Como eu venho falando Primeiro Acho que é o primeiro passo De tudo É ver O que que ela gosta de fazer O que que ela se sente bem fazendo Dá a ela Essa oportunidade de fazer Que muitas vezes Pelo fato Da pessoa ser idosa Da pessoa Não ter assim Muito manejo A gente acaba Atropelando Fazendo por ela Eu estou falando isso por mim Que é o que acontece Às vezes E a pessoa assim Eu já falo para as minhas filhas Olha Arranja o neto para mim Porque já está na época De eu começar a buscar um sentido Ou seja Cuidar de ela Tá bom A Aurélia Um abraço para você Aurélia Lembrando que uma pessoa De 77 anos Aurélia Já tem tantas dificuldades Uma vida às vezes Muito difícil Eu sei Minha mãe tem 86 Então Eu vejo lá As dificuldades dela A gente tem que ter um carinho maior Uma paciência maior Para poder ajudá-las Porque como disse a Sheila Ela só vê a morte na frente A única coisa que ela olha É a morte É a finitude Isso está acabando Falta poucos dias Poucos meses Não é o caso de um jovem Que está sonhando em construir Em criar Então a gente precisa Com toda certeza Aurélia De ajudar essas pessoas Só uma coisinha aqui Que eu lembrei Também tem a questão Também de terapia Com idosos também Sim Eu já trabalhei nisso Na faculdade Já trabalhei Tem pessoas que fazem Tem pessoas que trabalham Também com Com arte e terapia Para idosos Que vai na casa de idosos Ou então tem grupos Ela também pode se informar Sobre isso Eu não tenho Mas se você ligar Para mim Eu posso te dar um telefone Que você pode entrar Em contato com alguém Que pode até te indicar Isso Tá bom E o telefone da Sheila Tá lá com a outra Sheila Tá com a outra Sheila Tá com a outra Sheila Lá do outro lado A nossa telefonista aqui Você pode depois ligar Se quiser A Maria Clarice Lá de Petrópolis Toda semana Participando aqui com a gente Obrigado Clarice Pela sua ajuda Você está certa Sim Ela fala aqui Da necessidade Da auto aceitação Nas nossas dificuldades Verdade Mas aí Clarice Também a necessidade Da auto superação Eu aceito A minha dificuldade Ok Agora eu vou trabalhar Para superar Porque não é só aceitar A gente também tem que trabalhar Tendo algumas coisas Sabendo que algumas coisas Eu não tenho como mudá-las Aí sim Aí vem a resignação Aquela prece lá Da serenidade Me dê força Para superar o que eu posso Resignação Para aceitar aquilo Que eu não posso E sabedoria Para diferenciar Diferenciar uma coisa da outra Tá bom? Bem O Michel já colocou Uma musiquinha de fundo ali Acabou Viu Sheila? Não foi tão difícil Foi tranquilo Gente Obrigada pelas vibrações Tem muita gente aqui Mandando vibrações Para você Não dá para falar Todo mundo O pessoal do Facebook Eu respondo depois Cada um Aí pelo Facebook Muito obrigado por tudo Obrigado Sheila Mais uma vez aqui Pela sua ajuda Obrigado a vocês O Michel no telefone A Cheilinha lá do outro lado Obrigado Quem é que está operando As câmeras hoje? A Juliana Juliana operando A câmera do Facebook Também obrigado E obrigado a você Que está aí do outro lado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Lembrando aqui Esqueci de agradecer O Eduardo Que esteve aqui Na semana passada Me substituindo Obrigado Eduardo também Porque eu não pude estar aqui E o Eduardo me substituiu Grande abraço a todos E até o próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro No Rio Homem 55 Departamento Nacional de Trânsito Aprova a medida que multa Pedestres e ciclistas Rompão Rio Notícias Um helicóptero que saiu Do povoado russo Piramida e Barentsburg Desapareceu dos radares E caiu A dois ou três quilômetros Perto da localidade norueguesa Quem está coordenando A operação de busca É a guarda costeira da Noruega O que se sabe até o momento É que a... Apera costeira da Noruega